Numa rápida pesquisa no dicionário, o significado da palavra transparência pode ser resumido como qualidade ou condição do que é transparente. Parece óbvio, né? Mas no serviço público é preciso bater nesta tecla. É que sem transparência, a fiscalização que a população faz sobre a administração pública, conhecida como controle social, fica prejudicada. Pensando nisso, o Programa Nacional de Transparência Pública promove ações que buscam trazer mais clareza às informações prestadas. Entre elas está o portal Radar da Transparência, que divulga os índices de transparência dos órgãos públicos de todo o país. Por aqui é possível selecionar região, estado ou município e conhecer o índice de transparência das informações que estão no portal da instituição selecionada. O Radar apresenta critérios atendidos ou não, como receita, despesa, folha de pagamento e contratos, por exemplo. Você pode acompanhar gráficos e avaliações. O portal da transparência de cada órgão público recebe ainda uma classificação conforme o nível de transparência, como por exemplo, diamante, ouro e prata. O Radar é uma iniciativa do Sistema Tribunais de Contas, com o apoio do Conselho Nacional de Controle Interno, para contribuir com esse direito do cidadão. Com transparência, tudo fica mais fácil.